Olá, Aline de Paula aqui. Hoje eu quero falar com você sobre parceria Pink. Exatamente isso. No mês de julho, que termina agora sábado, eu venho te convidar para ser uma empoderada, uma empreendedora no ramo da beleza que mais cresce. Falei agora há pouco, se você não viu, mando para você o link sobre uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para diagnosticar em qualquer lugar do mundo como está a pele da mulher e dessa forma orientá-la de forma bem precisa, um diagnóstico, um protocolo eficaz. Agora eu quero mostrar para você sobre a oportunidade desse mês de julho e quero te apresentar um dado aqui fantástico. Os dermos cosméticos, eles tiveram um aumento na receita em 128%. Olha que fantástico! Os cuidados com a pele, vendidos, mais vendidos do Brasil, nós vendemos agora nos últimos seis meses mais do que em cinco anos. Olha que dado fantástico! E qual é o tratamento que nós mais trabalhamos, orientamos e mais ganhamos dinheiro na empresa? É a linha Skin Care 3B. A Mary Kay, ela desde o ano de 2001, ela vem transformando a pele das mulheres e hoje o mercado da beleza, ele tem total respaldo com a empresa, pois nós trabalhamos junto com cientistas dermatologistas que conseguem nos orientar para a gente ter a pele que a gente sempre sonhou. Então, convido você a representar essa marca única, fantástica, porque de pele a Mary Kay Entende. E somente no mês de julho, agora, somente agora, você vai receber, fazendo esse cadastro, você vai receber comigo um treinamento intenso e participar de todos os meus grupos de desenvolvimento na área do Skin Care, de maquiagem. Só me chamar, falar aqui comigo que eu vou te apresentar toda a minha agenda. Mas não perca tempo. Tempo é dinheiro. E você pode agora empreender no ramo que mais cresce, com apenas R$ 79,00. Ter lucro de mais de 200%.